Pode melhorar por quê? Porque você vai melhorar, você vai melhorar, você vai melhorar. Isso aqui vai melhorar se você melhorar. Não adianta você colocar, ah, vou cobrar 70 e se você não melhorar, de repente a clientela começa a fugir. Você precisa adquirir mais conhecimento, começar a ser desejado pela sua clientela, você precisa ter a sua agenda lotada, a ponto de você se ver um pouco sufocado. Nossa, estou com muito cliente, nossa, não estou dando conta. Quando você estiver nesse ponto, estou com muito cliente, não estou dando conta, é hora do quê? De você mexer aqui, tá vendo? Meu curso é um curso integral, integral. Quando você estiver com a sua agenda lotada, estou fazendo aí, estou fazendo mais do que 5 clientes por dia, já estou fazendo muitos clientes, estou ficando cansado, estou cansado, estou atendendo demais. Nossa, se eu estou fazendo 6 clientes por dia, preste atenção em uma coisa aqui, está vendo o valor 5 aqui? Questão matemática. Olhem para isso aqui, olhem para esse fator 5. É um fator, na matemática é um fator 5 aqui, é 5 aqui. Prestou atenção? 5 aqui é 5 aqui, ó. Prestou atenção? 5 aqui é 5 aqui. Ah, é igual. Então, quer dizer, se eu trabalhar 6 horas, eu vou ter 6 mil aqui? Sim, eu vou ter 6 mil. Ah, eu tenho o dia inteiro, eu vou me dedicar 100% do meu dia para fazer isso. As minhas 8 horas de trabalho, eu vou me dedicar para fazer reflexologia. Ah, então eu vou trabalhar 8 horas aqui, 8 mil aqui. Nossa, Roberto, é assim, faça a conta. Então, você vai multiplicar 50 vezes 8, 5 vezes 8 vai dar 40, vai dar 400. 400 vezes 2 dá 8 mil. Deu? Mudou um fator, muda toda a história. Mudou esse fator, muda de novo também. Se você muda esse fator do 50 para 60, aí você já vai multiplicar. O fator, você vai multiplicar 60 e aí você vai brincando com os números. Mudou um fator, 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 mudou um fator